Música Saudações, esse é o Sandcloth Myth Gemini Saga lançado em 2009 Espectro Renegado Saga foi protegido por gêmeos e retorna para subjulgar o santuário Imagem do boneco Lateral Pose do ataque, explosão galáctica E face Sobre peles A sombra dos gêmeos é sinistra A cor escura, realça os detalhes Parte de trás E perfil Música Ele vem com duas opções de rosto Concentração E neutro Traço do olho Lateral esquerda Desenho do cabelo E lateral direita Renegado Ele adentra as casas zodiacais E é surpreendido pelo seu irmão Cânon Pose de ação Elmo Elmo Ombro Braço Peito Peito Cintura Cintura E perna Esse foi o Saga de Gêmeos Espero que tenham gostado E até a próxima Abraço Ombro E é E é E é E é Obrigado.